Se o protagonista do filme 50 Tons de Cinza, o Christian Grey, tivesse um perfume que representasse a personalidade dele, provavelmente esse perfume teria o cheiro do perfume que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu sou o João e há mais de dois anos eu trabalho exclusivamente produzindo conteúdo sobre perfumaria masculina. E eu vou mostrar um perfume aqui pra vocês que depois que chegou na minha coleção, eu fiquei simplesmente encantado, cara. É um perfume muito sensual, muito sedutor, mas muito refinado. Sabe aquele perfume que tem cheiro de coisa exclusiva? É uma fragrância pra quem curte fragrâncias mais adocicadas, mas que traz também um peso levemente amadeirado, incensado, e que é, acima de tudo, sensual. Um perfume extremamente sensual. Eu tô falando do Hugo Boss Decente Absolute, cara. É um perfume que, velho, eu tô encantado. Eu não sei nem o que falar direito sobre ele. Ele traz em evidência a nota de manica, que é uma nota frutada, que traz um acorde levemente adocicado, meio cremoso, meio que achocolatado pra fragrância, cara, só que muito refinado. E é um perfume perfeito pra quem busca algo pra usar em ocasiões mais a dois. O problema dele é o preço, então eu vou indicar pra vocês o contratipo dele, a versão barata desse perfume, que é simplesmente fenomenal, cara. É um dos perfumes inspirados com mais qualidade que eu já senti até hoje. E é o Lab Solu Parfum da In The Box Perfumes, beleza? Esse perfume preserva todas as principais características do perfume original, e traz também uma excelente performance. Mas não se engane, é um perfume de uma proposta um pouco mais intimista. Não é um perfume pra chamar atenção na extravagância, mas sim na elegância. Caso você esteja à procura de um perfume pra usar em encontros a dois, é um perfume mais chique, requintado, refinado, levemente adocicado e muito agradável, eu recomendo fortemente que você conheça o Lab Solu Parfum da In The Box. Tá disponível lá no site da In The Box, tá passando o site e o cupom de desconto aqui em cima. Agora comenta aqui pra mim, você conhece o perfume de Hugo Boss? Você conhece o perfume inspirado da In The Box Perfumes? Quero saber sua opinião a respeito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também se interessam por perfumaria masculina.